Eu preciso fazer alguma coisa, será que alguém vai me mandar uma carta dizendo Ah, você vai ter que fazer tal coisa pra ir pra alguma parte, buscar duas coisas premiadas de algum lugar Mas eu não acho que isso seja possível Eu só quero ver alguém chegar aqui e falar Você vai ter que ir lá pra alguma parte Nossa, a cidade tá muito chata, tem muita gente chata aqui O RJ Games não podia até me mandar pra cá, velho Aí me mandaram uma mensagem aqui Então RJ Games, você terá que ir para uma casa e terá que pedir em troca sua ovelha arco-íris Em troca dessa coisa, você ganhará 800 mil reais Eu não posso sair daqui, isso aqui mal tá cheio de monstros como eu posso morrer lá Então, eu vou Hum, até que tá cheio de monstros nessa cidade Não Eu vou Eu vou ligar pro O RJ Games Bora lá Vamos, vamos Liga, 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 liga Não consigo, ele não atende Então tá Eu já vou Alô? E aí, a Jó? Então Cara, eu recebi uma mensagem no meu Facebook pra Pra ir pra um lugar lá fora Fora dessa cidade No outro lado da cidade É, é sim, você tá onde? No McDonald's E você? Tá aqui na minha casa Vai buscar a ovelha arco-íris? É, eu vou te falar as coordenadas A ovelha arco-íris, ela tá Bem numa fonte no meio da cidade Eu moro bem no ladinho dela Beleza, cara Eu vou comer meu hambúrguer Um hambúrguer Tá bom, cara, valeu Tá bom, você vai gastar 800 reais? Não, ele vai me dar 800 reais Tá bom, tchau Então, vambora logo aqui Tô, tô me vestindo já Tô, já tô bem vestido Essa blusa nova Que eu comprei Comprei lá na, na C&A É C&A é legal, ó C&A Vambora Ela, ele disse que tá Aqui na fonte Tá ali você Ovelhinha arco-íris Tá bom Tá aqui você, a ovelha arco-íris? Você Tá bom, vambora, garoto Ovelhinha arco-íris Então tá Bora lá pra aquele lugar Que Aquele cara que Uma da mensagem chama de lá Chegão Quem são aquelas pessoas ali Uma multidão Será que é carnaval? Não sei Pensei que era Uma coisa chamada carnaval Uma coisa chamada carnaval Chamada carnaval Vem Vem Arco-íris Vem Vem arco-íris Vem arco-íris Vem arco-íris Você Isto É, você não pode passar Nuita na porta Vem arco-íris Que coisa Tá bom Aqui Aqueles caras Devem ser Moradores Tá bom É Olhe para o lado Hum, casa assombrada Eita O que é aquilo Ah Não Tem muita defesa aqui Bate com a picareta Bate com a picareta Ai Não, não Eu vou morrer Socorro Socorro, socorro Ah Ai Acabei morrendo Por um simples Monstrinho Que droga Eu devia Eu devia me envergonhar Sou o rei do pvp É um defeito Por um luxo Desse jeito Ah Não está em casa Hum Sai Daí Ai Meu Deus do céu Eita Tenho até um ensaio aqui Pegue o diamante Daí Antes que a polícia Te perceba Que polícia Eu não tenho Nenhuma polícia daqui Hum Suba A polícia Que que tem aqui Eu só quero ver mesmo Onde que está a polícia aí Cadê a sua polícia Ai meu Deus Vamos ver o que tem no baú Uma Papoula É Beleza Uma papoula Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu O que vai acontecer Com essa polícia Eu acho que eu estou sentindo falta de alguém E você Quem é você Polícia Fique parado agora Eu estou indo aí Não Ovelhinho arco-íris Ovelhinho arco-íris Ovelhinho arco-íris Cadê você? Eu sabia que eu estava perdendo alguma coisa Olá Ali você Ali você Parado Quem é você? Um oficial da lei Você está preso Por ter Por pegar essa Preciosa ovelhinho arco-íris Não 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 Onde é que eu estou? Onde? Onde é que eu estou? Meu Deus Isso é uma máquina elétrica Eu não posso ficar aqui Ai meu Deus Focou Meu Deus Vem embora Prisioneiros? Olá Você é um novo prisioneiro de Araque Não Vem cá pra bancada Seus idiotas Vocês vão ver Toma Toma essa Vocês não vão embora Dessa prisão sem mim Seus idiotas Agora é hora de fugir